O negócio é da Sara Cura, que ela adivinha quando a maré enche e quando vaza. Quando a maré está bem seca, ela fala para a maré, porque a maré vai encher. E quando a maré está bem cheia, ela fala de novo, porque a maré já descalma de vazante. E assim leva, e quando a maré está com um preto, ela fala de três coca, três coca lá no meio de um ato. E a maré já começa a correr para o lado que ela está anunciando. E é por aí. Por causa disso, ela dá musiquinha já para... ... Tchau, tchau.